E o Fagner conversou com a imprensa sobre esse grande clássico Corinthians e Palmeiras. Engraçado, né? Confronto direto hoje, e não para a diferença de talvez oito pontos, vocês falarem que o campeonato pode ser definido. Pelo contrário, a gente tem que se preocupar em fazer um grande jogo, em vencer o nosso jogo. E a gente sabe que não vai adiantar nada a gente ganhar do Palmeiras e se a gente não fizer nosso papel no decorrer do campeonato. Então, como eu falei, a gente tem que se preocupar em fazer um grande jogo domingo, se preparar para fazer um grande jogo na quarta, se preparar para fazer um grande jogo no próximo jogo. E assim tem que ser até a definição real do campeonato. Aí então o Fagner conversando com a imprensa, grande clássico falando sobre o elenco do Corinthians. Lembrando, tem novidade no Corinthians, Camasso e Cleisson vão começar jogando e Jadson e Maicon vão começar no banco de reservas.